O Ministério do Turismo Tempo Badax é a Laufeira Gastronomia Sabor Timor, Cúlida Robeiro, no Mós Competição Ambiental Tassimós. O Ministro do Turismo Manuel Vong Hateten, Objetivo José Ventuné, a promover produto local timor-leste-nian na Mundo Internacional, o Hakbit Pescador Sira, o Insaha Dome Facilidade Local na BMAC-IHA. Então, o lançamento oficial vai ter atividades que estão em torno, e que o turismo, como dizem, turismo básico na Itália, ligado ao pescador. A Monsara também tem a tradição de pescadores, que estão em praias também, em pacientes, pescadores. A Monsara também tem a tradição de comissão. Enquanto a vez que o Instituto do Turismo, e também desenvolve-me a nossa atração turística, e promove a parte que tem a autenticidade, não a originalidade que tem atividades estabelecidas. No Nemos, o Diretor-Geral do Ministério do Turismo, Ernestina Lopes, afirma, a atividade de competição refere a Seihahu e a loros Sanulo Resinato, ou loros Sanulo Resinem, fulane. A Corte do Dia de Sociedade, se organiza competição, oficina, música, turismo, OTP, entre universidades, o Ministério do Turismo e Serviço, a Monto Focato, a Associação Livro, a Agricultura Universitária do Timor-Oeste, e que se organiza a Telecomunicidade de Saulo, o DPC, e compete na competição da lei, a curso preliminar, e a dia 14, notamos final do dia 16. Nemos de tema, no último teste de mamundo, no último teste de mamundo, mas no último teste de mamundo. Participa aí a conferência em prensa, Ministro do Turismo, Manuel Vong, Vice-Ministro, Rui Menezes, Diretora, no Diretores, Inclui Funcionário Sira, Ministério do Turismo Sira, Azina Lola, Tito Livio, GMN.